Fala aí galera, beleza? Sou BigJackins e mais um vídeo já que novamente com Hotline Miami 2 E é o seguinte, já comecei morrendo ali, mas a gente tá de onde paramos E pô, só tem uma porcaria de entrada nessa casa Que bosta, isso aqui não é nem vidro inclusive Sacanagem né? Ai, carai Nossa, eu acho que o esquema... Consegui fazer isso aqui Ótimo Beleza Então... Eu dei uma micro cheatada ali Mas sem problemas né? Ahn... E aí? Se não tem nenhum cara de tiro aqui, então eles vão se fuder né? Mas então, continuando aqui os gameplays de Hotline Miami né? Óbvio É... É um jogo que eu gosto E pô, vamos ver aqui se dá pra eu chamar esse cara aqui Ih, nossa mãe Quase que eu morro Nossa, quase que eu morro de novo Ae, boa Ae, boa Floor Cleared Beleza, continuamos Esse jogo aqui pra quem nunca viu Ih, carai Pra quem nunca viu O jogo ele é Bem doido Bem louco Bem louco E... Bem da hora Em todos os sentidos ai Mas é... A música dele inclusive Eu acho que é uma marca assim bem... Marcante Hum... Tipo... Não... Não tenho explicação né? Noção em coisa que eu morro Mas... É... Pra quem não viu nenhum outro gameplay Recomendo verem O jogo é legal Embora a história dele seja... Totalmente maluca Doida Sem noção Ela tem... Algum sentido Nossa, eu mirei no outro cara e... Nossa, filho da mãe E aí eu matei outro Caraca Como? Ae, boa É só indo de tirinho em tirinho E a gente consegue alguma coisa Nossa, mãe Ok Nossa, mãe Nossa, deixa quieto Fora que eu tenho que mirar nos caras Porque... Senão fica meio difícil Sem mirar Caraca Aí acontece isso Morro E eu não tô afim de gastar muita munição Porque se eu gastar muita munição Caraca, mano, mira direito essa porcaria de arma Se eu gastar muita munição Aí o que acontece é que... Depois não dá pra fazer nada, né? Embora... Nós... Tenhamos outras armas aqui, né? Esses caras aqui são os carinhas que tem... Uh, filho da mãe Nem vou falar Ahn... Cara, mas então, né? Vamos... Matar aqui os carinhas Matando, matando, matando Ahn... Ih, caraca Nossa, quase Doze Deixa eu passar pra cá Cara, deixa eu... Nossa... Deixa eu pegar aqui... Matar esse cara aqui... Matar esse aqui... Beleza... Faltam dois só Vou pegar a doze... Vou pegar a doze... Muitos vídeos atrás... Muitos vídeos atrás... É o seguinte... A gente tem que conversar aqui com essa moça... Que é a mãe do cara... Pelo jeito... Então vou ler aqui... Ahn... E aí... Vocês leem aí, né? Também... Diga... Tem que ir em português... Tchau... 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 E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vai pra comer, mas o banho que ela tá pedindo pra ele não vai dar, né? O cara também é meio escroto, mas tudo bem. Beleza, então vamos ali pra próxima missão. E aí, galera, próximo vídeo eu faço. Esse vídeo não foi um vídeo mais curto, talvez, de Hotline, uma M2 que tem no canal. Mas, ok, cena 18 já, beleza? Então, próximo episódio a gente continua. E eu vou deixar esse daqui curto mesmo, bem curto. Os outros estavam sendo um pouquinho mais longos, então esse aqui vai ser um pouquinho mais curto, dá uma compensada. Mas, pô, espero que vocês tenham gostado mesmo, o vídeo tem sido extremamente curto, né? Eu achei até estranho. Mas, é, basicamente é isso que eu tinha pra mostrar. Então, é isso aí, galera. Valeu, falou!